Fala torcedor rubro-negro. Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. O Atlético mantém a cautela na atual janela de transferências. Isso porque a diretoria tem visto um mercado muito inflado com a chegada das SAFs e não quer se comprometer financeiramente. Além disso, qualquer venda de jogador seria muito complicado de repor neste momento. Por isso o Atlético traz de volta, atacante, que é o primeiro reforço, para Paulo Turri em 2023. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui. Obrigado! As movimentações do time têm sido bem garimpadas e até mesmo o interesse de gigantes como Vasco e Flamengo em nomes do furacão têm sido recusados. Pensando nisso, uma decisão tomada pela diretoria foi de muito baixo custo e empolgou os torcedores na internet. De acordo com o jornalista Vinícius Furlan, setorista do Atlético, o furacão definiu a permanência do atacante já já, que vinha sendo constantemente emprestado, da última vez para o Cruzeiro, e agora vai finalmente receber uma. Oportunidade no time principal, fará parte da pré-temporada e comporá o elenco de Paulo Turra, desafio enorme para o jogador, que tem um talento inegável, mas que precisa evoluir em vários pontos, disse o jornalista. E aí torcedor do furacão, na sua opinião, um bom reforço para o Atlético? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso furacão. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.